O que é que eu tô lá embaixo, mano? Ali! Cadê? Se eu meter a cara, eu vou levando... Olha lá! Aqui! Atira! Matei. Matei a Maru. É, eu tava atirando nela. Tem alguém aqui, véi. Tem! Eu tô... Olha lá! Olha lá! Tá atirando em mim, véi! Protege aí, protege aí. Matei o defensor que tá ali. Aí, Gua. Manda uma parada no defensor, mano. Tão embaixo, véi. Atirando em mim, por baixo. Tão na escada. Não abro-se nada, véi. Não vai-se a dele. Mano, um tiro. Um tiro. Não, véi. O repórter espia da puta. Aí, não. Falta um, é? É o Buck. É o fodão. Eu tava lá na porta, nessa porta mesmo. Eu não vou não, vou ficar aqui, véi. Foda-se. Não vou vazar não, caralho. O Heitor tá fazendo o serviço, seja ele fazer o serviço. O Heitor passando empolado, pôde, tá levando a testa. Eu tô bem na mira, na cabeça da mira. A mira vai levar. Vai. Tá pedindo. Já tá no outro sítio, eu vi rapel. Atrás de ti, Pedro. Tá a nada, tá ali. Mas eu vi rapel, véi. Vai entrar virado na pôr. Tem seis segundos que tem. Ai, é? Só o Heitor. O Heitor faz isso, pôr. Fio, fio. Fio.